Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Pitcast. Meu nome é Tiago Romariz e olha, estamos mais uma vez como prometido pra vocês com mais um convidado muito importante, uma estrela, um fenômeno da internet brasileira, do YouTube mundial. E eu vou deixar pra anunciar ele depois, porque antes, o mais importante, ele vai me entender, são vocês que estão assistindo e ouvindo a gente neste momento. Não esqueça de seguir o Pitcast no Spotify e, obviamente, a Pitcast em todas as redes sociais e nos canais que temos no YouTube e no Pit News também. Aqui no Pitcast a gente recebe sempre pessoas muito especiais pra falar sobre o mundo da cultura pop e também sobre a carreira. E hoje falaremos com o Willy, o gaveta, o mago da edição da internet brasileira. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Olá, pessoas! É legal que você ficou falando a lenda da internet, o cara que deu tudo isso daí. Eu falei, caraca, quem é esse cara? Eu quero ver essa entrevista aí. Me apresenta aí que eu quero ouvir também. Pô, que legal, vou aprender hoje. É ele, meu querido, é ele. Modesto, modesto. Que só ele. Vamos chamar aí direto a vinheta para irmos para o nosso papo de hoje. Chama aí a vinheta, editor. Pois é, meu querido, pois é. E olha, vamos... Gaveta, de novo, cara. Brigadinho já te falou várias e várias vezes aí nessa vida. Gostaria de ter falado mais, mas vamos aproveitar esses 40 minutos que temos por aqui. E sempre começa o papo aqui a gente falando um pouquinho sobre carreira em si, né? Do que, como é que as coisas começaram. E hoje a gente, você tem uma identidade muito forte da Gaveta Filmes, né? Espalhado pelos clientes que vocês estão e tudo mais. Mas me fala lá do começo. Você já deve ter explicado essa história 242 vezes. Agora é a 243. Escuta para a gente como é que foi o começo disso. Você começou mesmo com o Jovem Nerd, no caso, para explodir para a internet, mas você tem uma carreira muito anterior a isso. Diz aí para a gente como é que foi. É porque assim, eu já faço vídeo para a internet antes de ter vídeo na internet. Comecei a fazer vídeo... Na época não existia YouTube. Eu lembro que eu fazia vídeo, começou a sair uma plataforma que era o Videolog. Aqui no Brasil. Nossa, essa daí é legal. E antes disso, como não tinha, eu fazia vídeo. Eu tinha um site que ia hospedar o meu vídeo e as pessoas baixavam o vídeo para assistir os meus vídeos. Então eu fazia dessa forma. Eu comecei a fazer uma produtora trash só porque eu gostava. Eu era fã de Peppa Filmes e eu queria fazer... Era o famoso soltar raio, brincar de lightsaber, fazer todas essas maluquices. E era também uma forma de eu praticar efeitos. Eu queria aprender a fazer edição, a fazer efeitos. E eu não queria aprender a fazer edição porque eu gostava de edição de vídeo. Eu queria contar histórias engraçadas ou divertidas ou empolgantes. A edição só foi um meio para eu conseguir fazer isso. Então, aí... E eu achei que eu... E eu sempre tive muita relação com o humor também. Ficção científica, fantasia, humor e o mundo nerd em geral. Então, eu fiz isso tudo para aliviar essa vontade que eu tinha de fazer essas produções todas. Fiz a minha produtora. E graças a isso eu comecei a trabalhar em mercado audiovisual. Eu trabalhei em empresas, trabalhei na Globosat. E aí eu trabalhei em uma das maiores empresas que já existiram de VFX aqui do Brasil. Que foi a Sigus Fly. Que fez... Fiz muita coisa na Sigus Fly. Desde comerciais para grandes marcas de carros, cosméticos, refrigerante. Coisas para mercado americano. A gente fez comercial de telefonia, sprint. E um milhão de coisas. Inclusive, fizemos a abertura do Diablo 3. O jogo Diablo 3. Entre várias outras coisas. Então, ali eu me desenvolvi muito. Como editor, como designer. Como cara que faz VFX. Mas a minha vontade de fazer o meu canal, a minha bobeira, a minha doideira. A minha bobeira que eu chamo, né? Porque é o meu vídeo. É sempre zoeiro. Nunca morreu. Isso acabou acontecendo depois, de certa forma. Eu consegui fazer isso acontecer. Eu entendo, entendo. Eu acho que isso é interessante a gente ver que tem um passado. Hoje você fala de toda essa experiência que você adquiriu com o tempo. Do tipo, desse passado, dessa experiência de trabalho que você teve. E você sempre quis fazer o seu canal. Acho que você falou isso. Do canal, eu não estou falando do canal do YouTube. Estou falando do seu canal de criação próprio. Eu sempre quis fazer os meus vídeos. Me expressar artisticamente, vamos falar. Mas vou te falar. Uma coisa curiosa da minha trajetória, vamos dizer assim. É que eu fui para dois pontos muito distintos. Quando eu comecei a entrar nessas empresas de design e eu comecei a trabalhar ali, eu comecei a ganhar prêmios de design e reconhecimento, atender grandes clientes. Mas eu era muito nichado. Eu tinha um nicho da área técnica, que era a galera que mexe com o audiovisual. Eu era bem conhecido só desse pessoal. Do grande público, eu não era conhecido. E aí veio a conta do Jovem Nerd. Que eu só era fã do Jovem Nerd. Mas aí quando o Jovem Nerd apareceu, eu já era mega fã e eu me ofereci para fazer trabalho para eles. E a gente começou a trabalhar junto. Até que, a certo ponto, eles me chamaram. Eles me chamaram. Eles se ofereceram e eles seriam o meu primeiro cliente. Então eu poderia sair da Gaveta Filmes. Eu poderia sair da Seagulls Fly e fazer o meu próprio negócio. Que é a Gaveta Filmes que eu tanto sonhava. Então eu montei a minha produtora e já tendo eles como clientes. Porque eu não podia abandonar isso. Eu já estava com filho pequeno e tal. E aí eu experimentei um outro lado. Que era o outro lado da fama, vamos dizer assim. O pessoal começar a me reconhecer na rua, tirar foto e tal. Era um outro esquema. Foi uma luta, na verdade. Porque a produção também foi muito diferente. Eu estava acostumado a trabalhar com o mercado publicitário. A gente faz propaganda. Então a gente tinha um mês para fazer um comercial de um minuto. E aí você cai na internet, algoritmo. Você tem que fazer vídeos de 20 minutos. 40 minutos em uma semana. Eram dois vídeos de 20 minutos. Então foi outra parada. Que foi bom, porque graças a isso eu desenvolvi o meu estilo tosco de propósito. Eu comecei a fazer o tosco como piada. Primeiro por uma limitação. Que não dava tempo de fazer aquela coisa muito rebuscada. Mas eu acabei aprimorando isso. E isso virou minha marca registrada. Então foi legal, sabe? O conhecimento técnico ajudou nisso também. Então eu sou essa mistura de coisas. Mas acho que nessas dificuldades é onde você vê que o criativo acaba aparecendo, né? Para você achar a solução. E realmente seja diferente. Mas puxando isso que você falou que foi muito diferente para você desse lado da fama. Vamos assim dizer. Cara, hoje... Faminha! É, você já tem o seu canal hoje. Tipo, além de dar a gaveta filmes ter vários clientes. Você tem o seu canal. Ou gaveta criador. A tua cara está lá. É, até mais que isso. Mais fácil. Como é que foi essa troca? Como é que... Tipo, você falou. Eu era reconhecido pelo nicho. Eu era reconhecido pela parte técnica. Então era entre seus pares. Que eram profissionais do audiovisual. E cara, isso mudou da água para o vinho. Vamos combinar que nos últimos anos é exatamente o contrário, né? Sim, sim. Eu vou te falar. Sempre foi o meu objetivo. Eu... Esse ou o que hoje está acontecendo? O que... Eu sempre quis fazer os meus vídeos aparecer. Fazer a minha criação. Tanto é que as primeiras vezes que eu apareci na internet foi com o meu conteúdo. Que eu falei lá. Videolog. Os meus vídeos. A gaveta filmes trash. Para quem via. Eu tinha um site. Que era filme trash. A gente fazia. Então, eu fui para a parte técnica e editar para os outros. Meio que para me desenvolver. Botar meu nome no mercado. A gente precisa viver também, né? Então... E não tinha... Quando eu comecei a fazer isso. Não tinha esse mercado... Vamos dizer. Esse mercado de influenciadores que tem hoje. Toda essa rede. Hoje você tem redes. Você tem setores comerciais que atuam especificamente para influenciadores. Tem toda uma rede de apoio para quem produz conteúdo. Na época eu não tinha nada disso. Faz vídeo na internet e... Sei lá. Eu lembro que eu fazia vídeo na internet. Começou a fazer sucesso. O Gaveta Filmes antigo. E sei lá. Eu fui chamado para dar entrevista na revista Época. Fui dar entrevista na Rede TV. Tem entrevista... Mas era o máximo que eu conseguia. Não tinha monetização disso. Entendeu? Então por isso que eu fui para o mercado mais específico. Mas era sempre minha vontade. E quando eu comecei a trabalhar com o Jovem Nerd. Uma das coisas que ele falou foi isso. Ele falou. Ah cara. Eu queria que você editasse aqui com a gente e tal. Você... A gente é... Nós seríamos o seu primeiro cliente. Mas que você faça o seu canal em paralelo. Para que você cresça com isso. Né? E eu bobo acreditei achando que ia dar tempo. Mas foi bom. Porque dentro do canal dele mesmo eu comecei a fazer isso. Que eu criei o meu primeiro quadro. Que foi o Pé na Porta, Gaveta na Cara. Que eu respondo às pessoas com piadas. Não sei o que. Foi no Nerd Office. Foi dentro do canal do Jovem Nerd. O canal... O vídeo fez sucesso. Expandiu ao ponto de eu dar o pontapé de fato no meu canal do YouTube. E comecei a produção. E assim. A gente sempre foi editando outros canais. Mas a gente foi vendo cada vez mais que a gente deveria fazer a nossa própria produção. Para eu ter controle total da criação. Para fazer o que a gente gosta realmente. Sabe? Assim. Maximizar o nosso ponto forte. E esse é um caminho que a gente tem seguido. E eu posso dizer para você agora. Eu não sei nem quando esse programa vai para o ar. Mas eu já posso dizer. No momento que as pessoas estarão escutando isso daqui. A Gaveta Filmes estará 100% independente. A gente foi tirando os clientes que nós atendíamos externos. E a partir de agora a Gaveta Filmes é uma produtora independente. Nós editamos e produzimos só o nosso próprio conteúdo. Incluindo aí o Jovem Nerd. Você queria ser menos uma produtora? Eu queria ser menos uma produtora de vídeo. De produzir para os outros. E mais... Uma produtora de vídeo que edita para os outros. E mais um estúdio de criação. Menos uma produtora de serviços. E mais realmente uma produção original de vídeo. É. Ser enxergado menos como, sei lá, uma conspiração filmes. Ou uma outra produtora O2. E mais como um porta dos fundos. Parafernalha. Sabe? Produtores que... Você não imagina. Eu vou passar para o porta dos fundos. Uma edição de um canal meu. Não. Vai pedir para os caras já um produto pronto. É o que eu quero que a Gaveta Filmes seja. Entendeu? Nós somos uma produtora própria. Nós fazemos o nosso próprio conteúdo. Assim como o porta dos fundos. Assim como o parafernalha. Assim como lá fora tem College Humor. E vários outros canais. E quais são esses... Se você já pode falar para a gente. Quais são os planos então daqui para frente. Desses produtos originais de vocês. O que você está pensando? É mais na... É... É continuar. O seu canal, por exemplo, tem muito na parte de humor. E obviamente na edição e tal. Como você... Você faz vídeos analisando efeitos. Edição e tudo mais. E o que mais que vocês estão preparando daí? Você vai ter outros canais? Outros criadores? Como que é? A princ... É um passo de cada vez. Né? Primeiro a gente vai aumentar a produção do meu canal. Já estamos. Só que ainda não saiu. Vai saindo agora ao longo das semanas. Das semanas. É... Primeiro a gente vai aumentar a produção do canal. Para depois a gente começar talvez outros canais. Ainda assim, eu estou um pouco relutante a isso. Eu falei para você o exemplo do College Humor. É... Eu gosto muito daquele formato. Sabe assim? É um canal. E ele tem vários programas dentro do canal. Eu gosto disso. Ter programações. Como se fosse um canal de TV. Sim. O meu sonho para o canal Gaveta é isso. Gaveta deixe de ser o Anderson Gaveta e seja uma marca Gaveta. Tanto é que a gente está valorizando muito mais a entrada da equipe da Gaveta Filmes na produção. Que é a galera que fazia grande parte da produção do Jovem Nerd. De muitas outras coisas que o pessoal gosta. Então, eles estão caindo mais na produção de conteúdo comigo. Estamos fazendo vários programas. Eu devo ter mais pessoas participando de outros quadros comigo. O que eu posso dizer é... Por exemplo, a gente tem o meu quadro que é o Gaveta Show. Esse daí permanece. Esse programa. A partir da próxima semana, teremos o meu gameplay fixo. Que é o Jogaveta. Já vai começar. E lembrando assim, o meu canal sempre tem uma pegada de produção audiovisual ou edição de vídeo. Vamos dizer assim. Eu sempre pego disso. Então, nada que eu faço aqui é só um gameplay. Ou alguma coisa assim. A gente vai brincar com formato. Ou vai brincar com edição. Ou vai brincar com personagens. É sempre alguma coisa nesse sentido. E depois a gente ainda vai ter mais programas. Vai ter um programa de conversas. De bate-papos. Só que assim. A gente está dando um passo de cada vez. Agora a gente vai ter dois programas semanais. Daqui a alguns meses, três programas semanais. Daqui a pouco mais. Aí, de repente, se algum programa desse crescer muito, a gente cria um canal próprio para ele. Mais uma coisa de cada vez. Não, justo. Então, pelo que deu para entender essa nova fase. Perdão. Você ia complementar com alguma coisa. Eu só vou falar uma coisa. O problema é como a gente atendia outros clientes, por exemplo, como o Jovem Nerd. A edição do Jovem Nerd, ele é muito exigente com a edição dele, com a produção dos vídeos dele. Então, a nata da edição da Gaveta Filmes acaba ficando totalmente ocupada com o Jovem Nerd. Eu treinava a galera toda e a galera, querendo ou não, ficava muito no Jovem Nerd. Então, a gente viu que era necessário a gente dar esse passo. Foi com medo muito grande, né? Que a gente está saindo de um contrato fixo com o Jovem Nerd, mas a gente viu que a gente precisava disso para crescer. Sem isso, a gente não conseguia crescer. Então, a gente está agora nesse caminho próprio. Isso que eu ia perguntar agora que você falou que há outras pessoas, as outras pessoas que você treinava e que agora você colocava muito para fazer os vídeos também de Jovem Nerd e de outros clientes, imagino, também, né? Sim, a porta do fundo a gente editou. Até o castanhário. É, então, imagino, tem muitos desses clientes aí. Qual o tamanho da Gaveta Filmes hoje? E como é que você lida com isso, cara? Tipo, como é que se lida com ensinar e passar isso para frente? Porque é uma parada muito pessoal, muito... É um feeling muito, muito personificado em você. E outra, você tem que passar esse conhecimento técnico e essa ideia, mas a pessoa também tem que achar o que ele sabe, né? Como é que é isso, cara? Cara, isso é difícil. A Gaveta Filmes é uma empresa pequena, né? A gente é uma startup, né? Uma empresinha pequena. Quer dizer, da parte de produção, agora está com 10 pessoas. Mas a gente ainda tem o setor comercial, que ainda tem a Epic, que é o nosso setor comercial, o atendimento, que tudo faz parte da máquina, são mais pessoas, né? Em relação ao tamanho, sempre foi uma vontade minha não ter uma empresa gigantesca, sabe? De 100, 200 funcionários. Justamente para não perder a linha... O nosso diferencial, que é a linha criativa, a linha autoral. Vai virar muito apertão de parafuso. Vai virar qualquer coisa, sabe? Eu falei, a gente vai perder o que a gente tem de diferencial, a gente vai virar mais uma produtora como qualquer outra. E eu não acho que isso necessariamente vai virar... Entra toda uma discussão do que é... O que te deixa feliz, né? É explodir de milionário? Cara, não. Dá para ter uma empresa menor e você viver bem, ganhar uma grana boa e ainda fazer o que gosta? Dá. Não vamos fazer isso. Não preciso... Não, não. Eu tenho que ser bilionário, mas eu vou ser infeliz. Não, cara. A gente gasta a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, eu quero que seja o mais prazeroso possível, sabe? Então, essa foi a escolha que eu fiz. Eu nunca quero que a Gaveta Filmes fique monstruosa de gigante. Mas para passar ensinamento, foram longos anos. Longos anos. Eu fazia... Ele estava sozinho em casa. Depois, eu tive o meu sócio, o Guedes, que abriu a... Fundou a Epic comigo. E ele é o cara organizador. E ele falava para mim, cara, Gaveta, você tem que delegar. E eu falava, impossível. Guedes, impossível. Não se delega criativo. Como é que delega criatividade? Não dá. Ele, não, você treina. Cara, eu não acreditava. Até, eu lembro que um jovem nerd player, a gente editando aos poucos. Foi com o Evandro que está aqui, que é o cara que está hoje tomando conta do Jogaveta. Que ele é o cara que começou aos poucos, e de repente fez uma parte, fez duas, de repente o cara fez um programa inteiro, e as pessoas começavam a não notar quando era eu, quando era ele que estava editando. e eu lembro da sensação de eu ver o... É possível! É possível! Eu achava que era impossível. E era legal porque, assim, eu tinha que passar para ele o meu esquema de produção, especialmente da parte prática, né? Assim, olha, cara, não faz ainda piada nessa parte aqui, porque se eu cortar isso daqui, tu vai perder tempo à toa. Então, primeiro você faz o corte, depois cria piada. E eu tenho um esquema aqui na Gaveta Filmes que a gente faz um roteiro de piadas, um roteiro de edição para fazer. Então, teve esse processo. Mas tem um ensinamento legal disso, que eu tive isso também quando eu tive banda, que quando você começa a confiar, quando você tem bons companheiros de equipe, né? Uma boa equipe, eles vão começar a dar outras ideias que provavelmente você não teria, mas são legais também. E aí você aprende a confiar nisso. Caraca, eu nunca teria feito isso. E é irado. O Evandro, por exemplo, ele é o mestre das inserções de Chaves e Chapolin. Aqui na Gaveta, o pessoal que vê a jovem net fala, cara, como esses caras conseguem lembrar de tantas cenas de Chaves e Chapolin? Evandro. Ele é o cara disso. Os caras de anime aqui é o Potter. Nós temos o nosso próprio Harry Potter, que faz a nossa magia. Então, assim, eu fui pegando essas vantagens, cada um deles tem uma vantagem diferente. Um cara saca muito de áudio, o outro cara é muito rápido, o outro é muito bom de ideia X, o outro é bom de referência. E aí você faz um novo produto ainda mais rico e o melhor, você produz mil vezes mais rápido. Então, é difícil. Tem muito mais rápido e melhores mentes também, né? Pois é. Demora muito, assim. Tem uma curva de aprendizado que no início eu achava que era pequeno. Ah, sei lá, dois, três meses a pessoa pega. Não, é mais de um ano. É para mais de um ano, assim, a pessoa vai ficar aqui e vai. Aí depois de um ano ela começa realmente a apresentar um resultado que a gente... Caraca, agora está irado. E com uma... E ainda com ele se descobrindo também, né? Tipo, e com a dedicação da pessoa para isso, porque não é simples também passar isso. Não. Até se você busca... Independente se você trabalha em edição de vídeo, se você mudar de trabalho... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer trabalho que você tiver. Você entra num trabalho novo, você fica um tempo ali conhecendo as pessoas, conhecendo o trabalho, achando o seu lugar. Acho que qualquer área é isso. Então, aqui é a mesma coisa. Mas delegar a criatividade era uma coisa que eu achava impossível até alguns anos atrás, cara. E eu estou maravilhado que é possível. A gente fez um programa um tempo atrás chamado Gavetizador. Que eu mostro isso, né? Que a gente faz um brainstorm ao vivo e a galera vê como é que é, assim. É um bando de gente criativa criando maluquice. Então, é possível, cara. É possível. Eu sou muito feliz que a gente esteja conseguindo fazer isso hoje em dia. E o... Acho que o exemplo que você deu da banda eu quero puxar. Daí você falou eu tinha banda. Você tem banda? Essa eu fui completamente surpreendido. Não fazia a menor ideia disso. Que banda tens ainda? E que tipo de música que era? Calma. Não. Eu não tenho banda ainda, mas eu tenho um projeto bem doido e bem a ver com isso daqui, inclusive. Porque eu tenho um projeto de fazer uma banda de metal nerd. Nossa senhora. Full nerd. Eu era... Assim, eu tenho fases na minha vida. Eu sempre tenho fases na minha vida. É assim... Eu tive a fase basqueteiro, que eu jogava basquete. Queria ser jogador de basquete profissional. Até eu descobri que eu era um bosta. Eu tive a fase que eu fui músico. Queria ser músico. Por anos eu estudei música. Cara, eu praticava... Eu toco guitarra. Praticava horas e horas. Cinco, seis horas de guitarra por dia. Estudei música. Fiz escola de música aqui no Rio de Janeiro, que é a escola de música do Vila Lobos. Onde eu aprendi a ler escrita musical, partitura e tal. Eu me dedicava. Eu achava que a minha vida ia ser música. Então, quando eu comecei a editar, foi no programa de edição de música. Foi editando as músicas da minha banda. Inclusive, era banda de metal progressivo. Exato. Eu só gostava dessas doideiras e tal. Mas, cara, a música começou a... Eu só migrei para a edição porque quando eu vi que a banda precisava de um site eu comecei a fazer o design do site e eu gastava mais tempo no site do que fazendo música. Eu falei, talvez a música não seja o ideal, mas eu queria alguma coisa que misturasse tudo. Então, volta e meia... Eu tenho períodos que eu volto a querer fazer mais músicas. Mais projetos musicais. Eu ainda tenho essa vontade de fazer projetos e coisas, músicas, cantorias. Cantoria não é que eu sou uma bosta, mas pelo menos compor. E eu acho que, inclusive, eu desisti da música por isso. Eu comecei a ver a vida do músico. Ok, a vida de música a maioria é ferrado na vida, mas até o bem-sucedido não era muito, sabe? Ah, músico, ele está sempre na estrada viajando para mil cidades e fazendo... Eu... Não! Só aquele médico que gosta de ficar no meu canto ali, criando. Eu só gostava da parte de compor e ficar ali num estúdiozinho fazendo edições de música. Se eu botar duas guitarras, se eu botar uma não sei o quê, sabe assim? É muito mais satisfazer o meu lado criativo da parte musical do que necessariamente ter a vida de músico e sair por aí. O amor em si, né? É. Acho que é por isso que eu desisti da música. É por isso que hoje ainda eu não tenho vontade de ter uma banda e sair por aí. Eu tenho vontade de ter um projeto, mas para satisfazer a minha cabeça, sabe? Por isso que eu falei... Eu falei, cara, a gente ainda não tem uma banda metal nerd, ou pelo menos não que seja reconhecida. Tem várias bandas com temática nerd. várias. Mas é um disco. É uma coisa. Não é uma banda que é full nerd, sabe assim? Eu falei, eu acho que a gente podia tentar fazer um negócio maluco desse, mas misturando com vídeo, com clipe, alguma coisa assim. Então, esse é um dos projetos do meu canal. Pois. Tem muita coisa. Uma coisa de cada vez, como você disse. Ainda vai ter muita coisa para ver então. Porque esse é mais complexo, esse daí envolve... Eu estou juntando uma galera para fazer música comigo. Afonso Solano provavelmente vai estar envolvido nesse caso, nem que seja para fazer letras, que eu já vi que ele é muito bom para isso. Ele está fazendo um projeto também baseado nisso. Os padachinhos de carvão dele têm muito a ver com isso também. É um mundo fantástico. Então... Isso é uma coisa que eu quero tocar cada vez mais para frente, fazer mais músicas. E eu vou te falar, isso me ajuda muito na edição do canal. Muito como editor. Em que sentido? Em que sentido? Da composição que você diz? Para editar. Para editar. Eu digo assim, o fato de eu conhecer teoria musical, então, quando eu estou fazendo música aqui, eu já tenho teoria musical suficiente para fazer... Eu tenho que fazer edição de música, tenho que cortar a música para ela caber certinho. já estou muito acostumado a fazer edição de música, seguir o ritmo, seguir tons, mudar tonalidade de alguma coisa. Cara, eu preciso mudar isso aqui. Às vezes eu não sei, eu componho alguma coisa para fazer a música. Tem um tipo de piada que eu faço muito no meu programa e no programa do Jovem Nerd, que às vezes eu faço uma música em cima da trilha sonora do jogo e eu boto alguém cantando. E aí eu já crio até uns backing vocals. Então, assim, você ter o conhecimento musical, ele ajuda muito nisso. Na hora de editar, na hora de... te dar uma noção de ritmo, é uma coisa que eu uso constantemente. Conhecimento de música eu uso constantemente. Eu tenho a guitarra aqui comigo, volto e meia, eu pego para me ajudar em alguma coisa que eu estou editando. Que legal, que legal. Esse lado eu não conhecia. E você falou de toda essa parte que você queria mesclar duas paixões suas, né? Música e a nerdice como um todo. Isso. Como a gente tem a relação... Eu vou pedir para você escolher, assim, por exemplo. A relação da gente com a nerdice, imagina, é um negócio complicado de se definir com simplicidade, né? Tipo, a gente passa vivendo numa... Nascendo, na verdade, numa época onde teve todo um boom de cinema, quadrinhos, etc, etc. Total. É difícil a gente definir com simplicidade. Mas quais foram suas primeiras e principais paixões na parte de nerdice que te fizeram levar essas coisas para frente até hoje? Olha, desde cedo eu já descobri que eu gosto de sci-fi. Eu gosto de fantasia também, mas sci-fi é o meu ponto fraco. Eu sou muito, muito, muito mega apaixonado por cinema. Cinema é a minha força motriz. Eu gosto de game demais, eu gosto de música, mas o cinema ele é especial para mim. Então, eu tenho uma relação muito forte com o cinema. Tanto que, assim, a gente está numa época de isolamento, eu estava falando para a minha esposa, acho que no momento que eu vou voltar para a sala de cinema e ver filme, eu vou chorar, eu não vou conseguir ver o filme, eu vou ficar chorando. Total. Emocionado, sabe? Mas, assim, eu lembro que a primeira experiência marcante de cinema, de filme, que tem a ver com esse mundo, foi quando eu fui muito novo, muito novo, devia ter quatro anos, cinco anos de idade, sei lá, fui ver ET no cinema. eu vi ET, eu sou velho, tenho 42 anos. Então, eu fui ver ET no cinema, cara, e foi uma, assim, me marcou muito, porque é um sci-fi, meio fantasia, não sei o quê, e essa era aquela época do cinema que eu não tinha controle, então você entrava, eu cheguei atrasado, perdi o início do filme, aí você ficava, não, agora eu quero ver o início que eu perdi. Agora que eu já vi o início, agora eu vou ver o resto. Eu fiquei o dia inteiro no cinema, eu vi três vezes, eu vi três vezes em sequência, o ET. Saí de lá só falando disso, e foi quando começou o meu amor pelos filmes do Spielberg. Eu sou apaixonado pelos filmes do Spielberg. Hoje em dia, eu acho que ele perdeu o gás, mas eu sempre, é uma coisa que me motivou muito também a fazer filme, acho que é uma coisa que me motiva muito. Ele é um cara que, ele faz, com muita maestria, uma, vamos dizer, uma manipulação de emoções do espectador. Ele não é, não é só um filme, assim, ele, é um cara que tu vê que ele tá preocupado em contar a história da melhor forma possível, não é? Não é só um cara que vão mostrar um take atrás do outro. Não, não, não. Cara, aqui a pessoa tem que estar emocionada, aqui ela tem que estar triste, aqui não sei o que. Então, ele trata aquilo ali de uma forma muito orgânica, muito legal, sabe? Ele, eu, eu sempre fiquei muito fascinado com isso. Dali começou o meu amor, sabe? Por isso, eu comecei a buscar essas coisas, depois veio Star Wars, Apesar que a explosão de Star Wars eu acho que veio mais na adolescência. Na infância eu vi, gostei, e quando eu lembrei e revi é que eu fiquei apaixonado. Mas se eu for ver o meu histórico, eu sempre via mais esse tipo de filme, ou até que eu era terror aliens ou alguma coisa assim, eu acabo caindo muito pro sci-fi, mais do que pro humor, eu vou te dizer. Então, eu acho que vai muito a isso, e o fato de eu sempre gostar muito de videogame também, sempre, desde Atari, sempre jogar muito, então eu sempre misturei muito esses conceitos todos. Aproveitando que você falou do Spielberg, me diz aí, qual o seu filme preferido dele? Não vale o E.T., porque o E.T. tem um lugar diferente, imagina, no seu coração, na memória. Qual é o filme que você pensa assim, e fala, putz, esse aqui é... Eu acho que ia falar E.T. mesmo. Mas, cara... Eu já tirei, falei, não, não vale. Pois é, é muito difícil, vou até que ter a lista aqui, cara, porque tem... Nossa, é muito difícil. Tem os Indiana Jones, tem Jurassic Park. Tem. Eu vou te dizer assim, ele tem... Tubarão, né? Qual? Tubarão, contatos imediatos. Tubarão, contatos imediatos é um que eu não gosto, eu gosto, mas não gosto tanto assim. Eu sou apaixonado pelo E.T., eu sou apaixonado por o primeiro Indiana Jones, todos os Indiana Jones são maravilhosos, mas o primeiro em especial, cara, ele é dono do filme que mais me fez chorar na vida, desculpa, o segundo, o Marley e eu roubam esse lugar, ok, mas foi a cor púrpura, como eu chorei no final desse filme, lindo, é assim como Império do Sol, cara, tem tanto, cara, é muito difícil, a lista de Schindler é fantástico, é, eu não vou botar Soldado Ryan, porque o Soldado Ryan eu acho incrível, mas eu acho aquele finalzinho muito piagas, aquele finalzinho é muito piagas, aquilo ali me pega, que era o prenúncio do Spielberg de hoje em dia, da inteligência artificial, de depois, o que ele foi... Cara, eu amo Prenda-me Se For Capaz também, nossa, que filmaço, até Minority Report as pessoas, ah, Minority Report, eu gosto muito também, tu pega Sci-Fi e Spielberg, misturou, aí pronto, aí, até, ah, Gaveta, mas aí também não pode, né, Gaveta, Guerra dos Mundos, até Guerra dos Mundos do Spielberg, eu gosto, cara, eu gosto. eu acho ele um filme, mega desvalorizado, é um filme, cara, eu acho o filmão. Nossa, as cenas de suspense desse filme são incríveis, cara, são incríveis, incríveis, são muito boas. E as atuações também, Tom Cruise, da menininha, eu esqueci o nome dela, enfim. Dakota Fanning. Dakota Fanning, cara, eu gosto muito desse filme, enfim, eu gosto muito desse gênero em geral, então, acho que é por isso que quando eu vou gostar de alguma coisa, até desenho animado, tu vê, por exemplo, agora o meu desenho animado favorito hoje em dia é Rick and Morty. Sim, faz muito sentido. Ah, nessa tema, que aí mistura mais ainda o tema que eu amo, que é mexer com o tempo ou realidade... Viagem no tempo e tal. Viagem no tempo, realidade paralela, esse tipo de coisa, De Volta pro Futuro, filme da minha vida. Ah, De Volta pro Futuro, eu esqueci de falar isso, é um claro sinal de que eu seria um nerd. Nessa época, quando eu era mais novo, passava na televisão a gente gravava no videocassete os filmes que passavam na televisão pra ver depois, né? Era o que tinha. E já fez bastante isso também. Pois é, e De Volta pro Futuro foi o filme que eu gravei e eu via todo santo dia. Eu não sei quantas vezes eu vi De Volta pro Futuro na minha vida, sei lá, deve estar na casa dos 798 vezes. Eu tenho ele todo, a dublagem original dele, eu tenho ela toda decorada, se você der play nele, eu faço do início ao fim a dublagem inteira do De Volta pro Futuro pra você. Tanto que eu sou fã do filme, eu sou muito mega fã de De Volta pro Futuro. Eu acho que isso daí já era um sinal de que um nerd estava nascendo. Um pequeno sinal, um pequeno sinal. Pois é. Um pequeno sinal. Mas, cara, olha, chegando aqui na reta final do papo, já passou voando o tempo aqui, a gente tem um jogo rápido que a gente faz no finalzinho aqui. Eu vou jogar algumas perguntas, você responde elas da forma mais rápida que você puder. Então é papo 1, você pode dar sua justificativa depois sem problema. Tá. Beleza? Acho que sim. Vamos lá. Em que universo você preferiria viver? No universo da Marvel ou no universo da DC? Nossa, mãe. DC, e eu vou explicar por quê. Tem que ser o DC do super-homem do Donner. Pronto. Justo. Porque era mais tranquilo. O da Marvel tá toda hora explodindo tudo, metade do universo sumiu. Não, não, não. É muito caos. As coisas são em escala universal. Não, não, não. O Donner tá ótimo. Os problemas que acontecem são mais tranquilos. Tem um super-homem. O melhor super-homem tá ali. Tá bom. Injusto. Vamos lá. Outra. Se você votasse no tempo e falasse com você mesmo, no que que o seu eu criança jamais ia acreditar em algo que você fez ou conseguiu? Ah, jamais? Nossa, que eu... Eu nunca acreditaria. Que eu virei um empresário. Eu nunca... Eu fiz uma promessa pro meu eu adulto. Eu falei assim, você jamais vai ficar aquele cara chato que fala sério e conversa. Oh, oh, oh. E a bolsa de valores. Sabe assim? Eu falei, eu nunca vou me tornar esse cara chato. Eu sempre vou ser esse cara que ri das piadas bobas e engraçadas. Eu sempre vou ser divertido. O que eu não sabia que eu ia virar um empresário que trabalha com isso. Com as coisas bobas e divertidas. Que bom. Maravilha. Agora, outra coisa. Que superpoder você não gostaria de ter? Não? Não ter. Você vai ter super... Não, não quero superpoder. Brother, passa pro seguinte aí. Caraca! Poder de saber quando eu vou morrer. Sei lá. Clarividência. É, é, é. Onisciência. É isso? É onisciência? Sim, é clarividência, né? Tipo, você saber o que vai acontecer lá na frente. É, o poder do Dr. Manhattan. Sim. Não vai. Ah, não. Não, que vida. Eu ia ficar que nem ele. Tipo, eu ia virar o meu personagem que provavelmente não vou poder falar o nome aqui. O Capitão F. Sim. É, tipo... Tô nem aí pra vida. Exato. E na última pergunta, qual grande filme que você assistiu mas que você mudaria o final? Cara, não sei se um grande filme, mas o primeiro que vem na minha cabeça aqui eu vou falar porque eu já quero fazer um vídeo sobre isso. É. Superman Returns. O super-homem do Bryan Singer. O Bryan Singer. É, o... Como é que é? É, o Superman Returns é esse que é o nome, né? O primeiro Retorno, né? É, o Retorno. Porque eu até... Pra mim tem a melhor cena, uma das melhores cenas de ação que tem que é aquela cena do avião que é irada e tal. Muito boa. Mas, assim como no Devolto Futuro precisou de uma equipe vir e limitar os caras no orçamento e falar assim, olha, cara, não vamos fazer a cena que a cena do final do Devolto Futuro ia ser de uma usina nuclear. E aí o pessoal falou, não, não, não tem grana pra isso e os caras inventaram a cena do relógio na torre que é muito melhor. Muito, muito. Precisava vir alguém do board e falar assim, então, uma ilha de Kriptonita talvez não seja um bom vilão pro final. Ah, porque é pra mim, é muito anticlimático. É um filme que vai e não sei o quê, aí o poder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar uma ilha de Kriptonita. Olha, mas é muito difícil pra ele. Não me importa, que coisa chata ficar levantando uma ilha, sabe? É muito anticlimático. Talvez, eu posso ter lembrado de outros, mas esse pra mim é muito icônico. Boa escolha. Agora, a última pergunta, obviamente, não podia ser tão diferente, tem que ser no meio onde você domina. Se você pudesse passar um tempo, tipo um mês com um grande diretor de cinema pra você aprender sobre arte, com quem seria? Será que é difícil de adivinhar? Eu acho que não é, né? Provavelmente o Spielberg, sim. Mas, cara, eu teria muito interesse também de trabalhar do lado do agora badalado e arroz de festa, o Taika... Taika Waititi. Taika Waititi. Eu gostaria de ver um pouquinho do estilo dele, porque eu me identifico com o estilo dele. Porque ele é um cara também que faz muito sci-fi, ou fantasia, heróis, e brinca muito com o humor, que é o tipo de coisa que eu gosto muito e eu gosto muito do humor dele. E ele consegue ser dramático quando ele precisa, tal, então, é um cara que tem muito a ver comigo, sabe? Eu adoraria ficar vendo esse cara trabalhando por um tempinho ali, eu falo, ah, é assim que você faz. excelente coisa. E ele escreve, edita, filma e dirige também. Exato. Eu me identifico muito com ele, eu me identifico muito com ele, então eu adoraria passar um tempinho do lado dele. Ou então o Teus Piaberg vai fazer esse sacrifício também. Não ia ser um esforço muito grande, né? Exato. Gaveta, obrigado demais, cara, pelo papo, valeu mesmo, mesmo, mano. Bom saber das novidades e das exclusivas. Toda a sorte do mundo aí, cara, pra vocês nessa nova fase. Óbvio, estaremos acompanhando tudo, tudo que vocês fizerem no canal do Gaveta em si ou novidades que vierem por aí também. Obrigado mesmo, cara. Obrigado vocês, obrigado demais. Tô nervoso que vai começar a nova fase, mas eu tô empolgado, eu gosto disso, eu gosto desses desafios doidos aí. nervosismo bom, né? Exato. Não vai ficar ansioso pra aí. Obrigado. Gente, você que tá escutando aí, olha, muito obrigado pra você que nos escutou e não esqueça de seguir lá no Pit News e também o canal do YouTube da Piticas. E olha, no próximo episódio a gente volta também com mais um convidado muito, muito especial. Muito obrigado pela sua audiência, meu nome é Thiago Romariz. Tchau. Piticas